Mediar situações graves de conflitos de pais separados, tendo como alvo as crianças, é o que se propõe o espaço família. A primeira casa do género no Funchal que pretende tornar menos violenta, a violência para as crianças quando os progenitores não se entendem e disputam os filhos em clima de conflito permanente. A mãe vem entregar a criança aqui, o pai está, a mãe não está presente. A venda ou ao contrário, para vermos até que ponto é que a criança está bem ou não com aquele pai ou com aquela mãe. E é importante aferir se a criança quando está com esse pai ou com essa mãe, qual é a relação. Se a criança está à vontade, se está feliz, se temos espaço suficiente para vermos qual é o tipo de relação. Se a criança está com medo, se está com reservas, tudo isto é avaliado. Até aqui esta mediação, que é feita sempre com a supervisão de um psicólogo, acontecia sem condições nos cafés, restaurantes, centros comerciais, jardins ou até na polícia. A Madeira conta com algumas dezenas destes casos onde a alienação paternal exerce violência e cria dilemas de opção para a criança relativamente ao progenitor. Sempre que há uma forma de dizer mal do outro à frente da criança, sempre que há uma tentativa de prejudicar o encontro com o outro, de não permitir aceitar as coisas que o outro pai ou mãe oferece. Isso é um maltrato dos maiores que se pode fazer uma criança. O novo espaço também vai servir para mediar situações de crianças em famílias de acolhimento. Peço às famílias de acolhimento trazerem os miúdos cá com a família biológica a fim de começarmos a trabalhar a relação da família biológica com a criança. As famílias de acolhimento vêm por a criança e vêm buscar e há uma supervisão. O espaço família do Funchal será gerido por uma instituição particular orientada pela Segurança Social da Madeira. A inauguração foi presidida por Alberto João Jardim. A inauguração foi presidida por Alberto João Jardim.